Para quem estiver entrando agora, nós vamos falar da fusão da WarnerMedia, que é dona da HBO, que é dona da PBS, que é dona da CNN, que é dona da TNT, da fusão que eles acabaram de fazer com a Discovery. A Discovery é um caso que eu mesmo não sabia que era uma empresa à parte, eu pensei que ela fosse parte desses conglomerados de mídias gigantescos dos Estados Unidos, não, mas ela é uma empresa à parte, e ela tem muitos canais, como ela tem o Food Network, ela tem o HGTV, ela tem o canal da Oprah Winfrey, ela tem o Animal Planet, então são canais muito nichados, mas que tem o seu público, e de fato, eu trouxe aqui no começo do ano, quando eles lançaram o serviço de streaming deles, o Discovery Plus, que muitos se falavam que talvez, ah, mais um serviço de streaming, mas é um serviço de streaming que não competiria necessariamente com o Netflix, não competiria necessariamente com o Amazon Prime, é um serviço de streaming muito nichado para quem assiste esses mesmos canais que eu acabei de mencionar, mas na televisão, e agora você tem a possibilidade de assistir eles a hora que você quiser, todos os capítulos que você quiser. De fato, dato curioso aqui, o Guy Fieri, que é aquele americano com o cabelo espetado loiro, que come um monte de tranqueira em restaurante, ele acabou de assinar um novo contrato, onde ele é a pessoa mais bem paga da televisão a cabo, ele vai ganhar nos próximos anos 80 milhões de dólares, só o programa dele que passa por lanchonetes dos Estados Unidos, ou esses drive-ins que você come, né, gerou, acho que acima de 400 milhões para Discovery, em publicidade. Então, o nichado tem público, você só precisa encontrar, é a mesma coisa que a gente comentou semana passada com o Pedro e com o Paulo sobre podcasts, mas já entrando no tema, porque agora vou ter que explicar um pouquinho rápido, sobre um pouquinho de história, a questão da Warner Media foi um tema muito abarcado em uns anos atrás, porque ela foi comprada, ela antes era chamada de Time Warner, em 2017 a AT&T decidiu comprar a Time Warner, né, e agora a chamada Warner Media, em uma compra que foi bilionária, foram muitas cifras, foram acima de 50, 60 bilhões de dólares nessa negociação, né, e muitos viram isso como algo errado, porque a AT&T, porque ela vai se meter nisso, ela queria fazer algumas, ela queria modificar algumas coisas, e no final dos contos acabou prejudicando, né, atrasou muitas das coisas da HBO Max, ela pensou que o retorno que a HBO Max que foi lançada no passado teria dado muito benefício para eles na parte de telefonia, né, mas hoje em dia eles estão vendo que eles estão ficando atrás na parte do desenvolvimento do 5G, tanto pela Verizon como pela T-Mobile, e eles decidiram recuar um pouquinho e não se responsabilizar mais por esse lado de mídia da Warner, e acabaram fazendo essa fusão com a Discovery, que no final das contas, quem se beneficiou disso foi, primeiramente, o CEO da Discovery, que agora vai ter o controle de um dos conglomerados de mídia mais importantes e mais grandiosos dos Estados Unidos na questão de receita, só fica atrás da Disney mesmo, né, e o consumidor, no final das contas, vai se beneficiar, porque não sei como vai ser a distribuição, eles não anunciaram como vai ser a distribuição do conteúdo, se eles vão juntar tudo que é da Warner Media da Discovery em um mesmo, ou se você vai, ou se você assinando um, você vai poder ter acesso ao conteúdo no mesmo, a plataforma, não sei como vai ser essa negociação, não foi revelado ainda. Acho que não, né, talvez um preço especial, mas acho que... É difícil, é difícil você imaginar, se não for, porque não sei se isso só foi divulgado pela compra ou se eles já têm algo em mente. Uma coisa que é certa que eu li em um artigo do New York Times, que eu vou deixar para o pessoal que assina a newsletter, que está muito legal, vocês podem ler, está muito legal, está bem completinho, é que quem se lasca, né, desculpa a palavra, são as pessoas que trabalham, porque eles passaram por um processo todo de... É, porque trocou a chefia, né, durante todos esses anos da aprovação da compra da AT&T, da Time Warner, agora eles vão ter o mesmo processo nos próximos anos, algo em vez de poderem focar e dedicar suas atenções no lançamento da HBO Max na América Latina, que pode, como eu disse no começo dessa live, com o preço acessível, com o catálogo de coisas que eles têm, ser um belo de um contrincante para a Disney Plus e para a Netflix no Brasil, sobretudo, mas na América Latina no geral. É da vida, né, Gui, não tem jeito, eu acho que tem que passar pelo que tem que passar, e eu acho que é um caminho que, não sei, não gostaria de estar na pele deles nesse momento, mas... É difícil, né, e para você ver como são as coisas, às vezes o mundo de Hollywood, ou dessas empresas de mídia, esses conglomerados de mídia é um tanto triste, né, o CEO da Warner Media, que é o Jason Kilar, ele foi contratado para ser o CEO da Warner Media somente no ano passado, e aparentemente ele não foi informado das negociações entre o CEO da Discovery e o CEO da AT&T. ele só foi saber uns dias antes do anúncio ser feito, e ele vai estar com o cargo aparentemente ameaçado, porque já anunciaram que o CEO da Discovery, o David Zaslav, ele vai ser o CEO dessa nova empresa. Mas hoje, antes de vir para a live, eu li um comunicado dizendo que o Jason Kilar vai ficar como CEO da Warner Media até o final desse ano. Mas mesmo assim, né, você vê que é triste, né, um negócio desses. Bom, mas eu vou te falar, é super prática do mercado, né, num contexto muito menor, eu lembro quando eu tinha as minhas escolas de inglês aqui, a gente comercializou, a gente vendeu a minha rede para a dona da franquia, que era a Pearson. E aí eles compraram a gente aqui no Brasil, me levaram para trabalhar com eles, e aí, seis meses depois, a Pearson Internacional comprou o grupo multi no Brasil, que é o Wizard, Ases de Esquio, quer dizer, compraram o que na época, não sei se ainda é, era a maior franquia de inglês, e a pessoa que fez a nossa compra, não sabia, quer dizer, não tinha sentido comprar a minha rede se eles iam comprar. Mas como são negociações altamente sigilosas, com NDAs que você não pode falar nada, a empresa precisa seguir como se nada estivesse acontecendo, porque pode ser que não dê certo. E aí, quando você está no jogo corporativo, é assim, tem hora que dá certo, e tem hora que sim, ele pode perder, né, entrou, pegou um super desafio legal, e agora, de repente, vai ganhar a porta de saída, né, é ruim, mas é parte do mercado corporativo. Agora, eu acho que mostra para a gente esse ambiente de trabalho, que é muito por projeto, né, a gente precisa desenvolver essa visão, assim, perder a necessidade de segurança e tal, e, cara, ter confiança no que a gente sabe fazer, e partir para outro desafio, que é assim que é. Com certeza. E só para finalizar esse tema, para entrar de novo no da Amazon, senão a gente vai ficar sem muito tempo. Se não, André, me bate. Então, a questão, duas coisas que vale mencionar para terminar esse tema aqui, é que o Zaslav, né, que vai ser o novo CEO da empresa, ele está muito otimista, ele até disse que essa nova empresa pode conseguir 400 milhões de assinantes de streaming. Não sei em quanto tempo ele não falou sobre isso, mas 400 milhões é gente para caramba. Talvez em cinco, seis anos. Acho que ele deu uma meta, e depois ele vai dobrar a meta, e depois ele vai triplicar a meta. Enfim, não sei, não sei, de verdade eu não sei. E, para finalizar, a CNBC, ela disse que talvez, é uma especulação, obviamente, né, que a nova empresa, né, que talvez vai se chamar Warner Discovery, ela está se preparando para uma futura venda para outro gigante. Aí citaram a Amazon, a Apple e até a Disney. Da Amazon, depois dessa aquisição da MGM, eu duvido um pouco, né, porque vai ficar muito na questão do monopólio, e da Disney ainda mais, porque a Disney é a principal empresa de mídia, ela é dona de muita coisa, ela é dona de basicamente toda a Fox, tirando a parte de notícias, então ficaria muito na cara de monopólio, eu até acho que eles não gostariam de fazer isso, porque querendo ou não, você está comprando muita coisa, então, talvez a Apple, talvez a Apple. Para ir, porque aí ficaria uma competição mais parelha, um pouquinho, um pouquinho não tão desigual, por dizer assim. É, porque senão, bom, no fim, né, Gui, o mundo fica na mão de poucos, né. Olha, temos aqui uma declaração da Andréa, dizendo que eu posso atrasar, que ela não vai me bater. Valeu, Andréa. O que eu digo é, caso isso aconteça, caso fique na mão de Apple, de Amazon, Netflix e Disney, quem sai ganhando somos nós. Porque aí vai focar em poucas coisas, então você vai ter, talvez você pague até um pouquinho mais, mas você vai ter acesso a muito mais coisas, então você vai poder ter acesso a esse conteúdo. Não sei. Está muito disperso agora. Não sei, porque quando fica disperso, cada um põe seu preço. Quando fica na mão de três, os três vão lá, combina o preço, e você paga aquele preço, você não tem nenhum dos três, né. Mas eles não podem exagerar no que o pessoal passa. Ninguém vai pagar 20 dólares, ou 50, ou 60 reais em um serviço de time. O pessoal não vai fazer isso. Tanto que, por isso que a HBO Max foi inteligente, colocou um preço abaixo de 30 reais no Brasil, mais barato do que a Netflix. É, não sei, temos que ver a estratégia que eles vão adotar. Eu tenho, isso é uma coisa que a gente falou na live, né, os estudos todos que eles têm, de como essa segmentação dos canais e dos temas tem a ver com essa visão de como a gente pode capitalizar mais, né, vamos restringir, então o cara que gosta disso e disso, ele é obrigado praticamente a assinar esses dois canais, porque senão ele não vai ver essa tendência das plataformas se especializarem para não trazer conteúdo de tudo, né, misturado, porque daí você precisa optar por comprar mais licenças. Então, sei lá, vamos ver, vai ser interessante essa movimentação. E aí, vamos ver, vai ser interessante essa movimentação.